Na primeira vez que a gente disputa um grande prêmio, a gente consegue a primeira colocação. Além de uma largada na pole position, dominando a corrida inteira, abrindo 14 segundos de vantagem pra todo mundo. Parece um sonho, não é mesmo? Mas não, foi o que aconteceu no último episódio e vocês estão aqui de volta pra mais um episódio do My Team, nossa série no qual a gente tem a nossa escuderia, Vipers. E você é meu convidado pra curtir mais esse episódio, só não esqueça de você clicar nesse joinha, cara. A gente chega a 10 mil likes, eu vou fazer mais episódio aqui pra vocês, da nossa série aqui de Fórmula 1. Então, se você tá gostando, deixa aquele seu like pra eu ver e pra eu entender que vocês querem que eu faça mais. Então, likezão bravo pra fortalecer e vamos pro episódio de hoje. Então, no último episódio, a gente foi o grande vencedor aí, rapaziada. Conseguimos muito bem a primeira colocação e agora a gente vai pra um evento de departamento. Provavelmente a gente vai ter que algumas escolhas... O departamento de pessoal pediu pra lidar com isso. Olha lá, vamos ver, vamos escutar. Temos algumas opções aqui. Não se apresse. O que você decidir fazer terá consequências. Tá bom. Olha lá, mais treinamentos. Piquet está se dando muito bem no simulador ultimamente. Enquanto está nessa boa fase, onde devemos fazer com que ele foque o seu desenvolvimento? Em ritmo ou atenção? Eu acho que em ritmo, velho. Vamos aumentar o ritmo aqui no nosso piloto, vai? Obrigado por lidar com isso. Sem problemas. É isso, então. A gente ajudou ali o nosso companheiro, dando algumas dicas pra ele melhorar aí o seu... Enfim, melhorar a sua corrida, né, cara? O que eu quero fazer aqui, então, é a gente melhorar um pouco, senhoras e senhores, a cadeia cinética. A gente tem produzido bastante, só que eu quero melhorar esse estator. A gente tem 1.580, então a gente tem grana. O desenvolvimento vai acontecer, temos 30 dias de desenvolvimento. Com isso, então, a gente vai melhorar um pouco também a aerodinâmica, com aletas secundárias de asa. Também aqui, fazendo desenvolvimento, sobrou 480 e a gente não tem como melhorar a outra peça que eu queria. Será que tem alguma coisa que a gente consiga melhorar aqui? 525, 478, eu consigo, mano! Bora fazer isso aqui, então, também. Então, sobraram somente dois pontos. Melhoramos, então, a aerodinâmica, chassi e cadeia cinética. Depois a gente vai ter que melhorar um pouco a durabilidade. Mas, no geral, quando isso acontecer, acho que a gente vai conseguir passar a Alpha Tauri, colar junto ali na Alphine e se passar a Alphine ali, velho. Pode acontecer. Olha que legal, a gente tem como melhorar. Agora que eu entendi a equipe de produção dessas peças. Então, se a gente gastar 2 milhões, o número máximo de melhorias em desenvolvimento simultâneo será aumentado para 2. A gente pode também melhorar o tempo de construção. As peças serão construídas em 20% a menos e controle de qualidade. A chance de falhar será reduzida para 10%, que é bem baixo. Cara, muito legal. Tem várias instalações que a gente pode melhorar. A marketing, eu acho que eu vou deixar um dinheirinho para a gente aumentar rapidamente a fama da equipe. Eu acho que vai ser legal. Quanto mais fama, talvez a gente consiga ganhar mais coisas mais rápido, né? Muito 10, mano. Muito 10 mesmo. Eu vou guardar um pouco esse dinheiro. Eu não vou gastar nada por enquanto agora, rapaziada. Então, eu vou avançar o tempo e vamos até o próximo mês. Agora, o mês de abril. Ganhamos um pouco mais de recursos. Avançamos um pouco mais a data. Nossas peças novas ficaram prontas sem problemas. Muito bom. Elas vão estar no carro para o próximo fim de semana de corrida. Certo. Show de bola. Bora, então, iniciar o intervalo de temporada. Como a próxima corrida vai demorar um pouco, vamos fechar o QG da equipe até o próximo fim de semana da corrida. Tem mais alguma coisa que eu quero fazer aqui? Deixa eu ver se eu consigo fazer mais alguma coisa. Acho que eu vou gastar aquele dinheiro, então, melhorando. Amplifica os efeitos positivos das atividades da equipe. Bora gastar isso aqui só para ver o que acontece? Então, melhorei aqui na questão de marketing e acabou o dinheiro. Então, agora a gente vai para o intervalo de temporada. É isso aí. Falha no desenvolvimento. Nossa, cara. Putz, eu gastei tudo aquele ponto para dar errado, velho. O que aconteceu, será? Já consigo fazer arrumar de novo? Ah, tem mais dez dias. Tá, pelo menos a gente não gasta mais. Não, a gente gastou. A gente gastou duzentos e pouco. Ah, que coisa, mano. Olha aí. Tá, a gente vai chegar, então, no Grande Prêmio da Espanha. Temos um evento de durabilidade, uma reunião. Precisamos da sua opinião aqui. Tá. É uma escolha fácil, eu sei. Vamos ver. Um funcionário no departamento de durabilidade virou centro das atenções no Twitter depois que alguém interpretou equivocadamente uma das suas declarações. Realizando uma investigação interna, falamos com seus colegas e concluímos que é improvável que houve alguma intenção de ofender. Infelizmente, o seu perfil em mídia social torna claro para quem ele trabalha. E isso não está refletindo nada bem na equipe. Como deseja lidar com isso? Demitir o funcionário ou pedir desculpas. Se a gente demitir, a gente ganha fama de equipe, só que perde moral com a galera da durabilidade, com a equipe da durabilidade. Se a gente vir para pedir desculpa, a gente perde fama de equipe, mas ganha mais moral. Nossa, mano. Se a gente, ó, encontre com o funcionário, lembrando a atividade online que reflete de forma ruim sobre a equipe, tranquilize o público dizendo que as questões estão sendo lidadas disciplinarmente. Ok. Deixar claro, provavelmente, que a declaração do funcionário não teve intenção de ofender e que você não pretende tomar nenhuma ação formal contra ele. É que eu não sei o que ele fez, né? Depois que alguém interpretou equivocadamente uma das suas declarações. Ele falou alguma coisa que foi levada de um jeito que ele não queria dizer, né? Equivocadamente, né? Falamos com seu colega que é improvável que houve alguma intenção de ofender. Cara, eu não vou demitir alguém só porque os caras estão fazendo murmurinho no Twitter, velho. Twitter não manda aqui! Pedir desculpas. Vamos lá só pedir desculpas publicamente, velho. A equipe do departamento queria te dizer que agradece pela ajuda. Tamo junto. É isso, cara. É... Não vou ficar, mano... Enfim, não foi algo muito grave, não, né? Se fosse alguma coisa racista, alguma coisa assim aí, seria mais pesado. Mas, aparentemente, foi algo que ninguém achou que o cara tava realmente pra ofender, cara. Nossa moral com ele está altíssima. Então, as peças vão sair um pouquinho mais baratas agora com a durabilidade. É isso aí. Vamos, então, amassar o tema. Temos o grande prêmio da Espanha, na Catalunha. O legal é o seguinte. Red Bull em primeira colocada no Classificação dos Construtores. A gente tá em terceiro com 26 pontos, cara. Muito importante a nossa vitória. E agora, então, a gente vai pra próxima sessão. Treino livre. Vamos aquecer esses motores, velho. Aquele aquecimento legal na pista da Espanha, que é uma pista com algumas curvas complicadinhas aqui. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Lembrando também pra memorizar e aquecer os nossos pneus. Vamos lá, senhoras e senhores. Ó, treininho, então, daqueles de curva. Cara, nessa pista, provavelmente, eu não vou andar tão bem igual na outra, porque a outra... A outra era a pista feita pra mim, né, cara? Nessa aqui, cara, é muita curva. Muita curva complicadinha. Eu acho que não vai dar certo. Não sei se eu consigo ganhar nessa. Ah, mano. Tá maluco, cara. Porra. Aí também tá de sacanagem, né, velho? Nosso desafio, então, é fazer todas as curvas no roxo. Eu vou tentar bastante. É bom, cara, isso aqui, a gente pega muito bem as curvas durante a pista inteira, tá ligado? Então, o que eu aprendo nesse treino aqui é sacanagem, mano. A pegar os pontos certos de curva e tudo mais. Eu já sei que a curva desse aqui é bem fechadinha, ó. Então, eu já diminuo bastante a velocidade. Já saio muito bem. Por enquanto, todos os roxos... A gente tá mandando bem, velho. Ó. Então, cara, isso aqui ajuda demais. A gente ficar preparado pra correr aqui na Catalunha. E... Vamos dando um show agora, por enquanto, em pista. Com o sonho. Ó lá, ó. Agora já me compliquei, tá vendo? Muito rápido. É, estou quase completando. O objetivo é terminar todos no roxo. A gente vai conseguindo por enquanto, hein? Ah, não. Porque dali foi no verde, velho. Ah, vou refazer, velho. A gente tem que tentar acertar, fazer todas as curvas perfeitas, senhores e senhores. Então, é nisso que a gente tá buscando, velho. Bora, cambada. Tudo roxo! Caramba. Certo, teste concluído. Teste concluído. Conseguimos. Conseguimos muitas informações valiosas. Isso. Vou pro último treino a gente fazer, então, a prova de qualificatória, né? Pra gente ver em qual posição a gente vai largar. Então, é momento a gente treinar bastante aqui. Pra gente tá bem aquecido durante aqui a... É um preparativo mesmo, né, galera? Pra gente não vacilar depois, velho. Então, tá aí. Ora, senhoras e senhores, daquele momento. Em busca de largar com o primeiro. Mas a gente tem de gato duas vitórias seguidas, velho. Aí a galera dos comentários vai encher o saco falando... Aumenta essa dificuldade! Tá muito fácil, muu! É, aí vocês estão certo, tá? Mas, enfim. Vamos correndo na pré-definição 3 mesmo. É a melhor coisa que a gente tem pra fazer hoje. Nosso carro está nos esquemas. A gente treinou bastante durante a semana. E agora é momento importante pra gente tentar fazer uma excelente volta. E aí largar, quem sabe, entre os 5 primeiros já estaria ótimo. Eu acho que nessa aqui a gente não laga na pole, mas nem a pau, tá, rapaziada? Por que a gente não laga na pole, você me pergunta? Porque eu tenho certeza que eu não vou mandar bem nessa... Nessa pista com muita curva do jeito que é aqui a pista de... De Barcelona, tá, rapaziada? Tenho quase certeza, velho. Então... Se fosse em qualquer outra pista, talvez eu fosse melhor, velho. Mas como eu é cheio de curva, eu não mando muito bem nas curvas, velho. Eu erro demais, eu freio antes, eu freio depois, eu saio demais. Então, é realmente uma pista muito complicadinha de acertar e conseguir a pole position. Mas, enquanto isso, eu estou tentando, ao meu máximo aqui, acertar com vocês. E o Hamilton é o cara que está tentando a pole, velho. E o Hamilton é o cara que está tentando a pole. E quem sabe a gente consiga, né, manter um pouco essa posição. É... Vamos ver. Vamos indo para as últimas curvas agora. Isso aqui é importante a gente acertar, velho, ó. Rapidinha. Isso. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos ver qual minutagem a gente vai conseguir fazer aqui, velho. Tá? 1, 17. 1, 18. 1, 19. 1, 20. Cara, eu acho que a pole é nossa. Cara, eu não sei o que eu estou fazendo. Eu só estou correndo, rapaziada. Eu não sei. Eu não sei onde que eu tenho que aumentar a dificuldade. Vocês comentam aqui embaixo, porque a gente conseguiu a pole de novo, senhores e senhores. E numa tacada só, sem replay, sem nada disso. Eu odeio ficar usando replay. É só realmente um caso de emergência, né? Vamos rever o nosso top 3 hoje. Vamos. 1,5 de vantagem. É isso. Vamos lá. Então, vamos para o dia da corrida. Temos 1.243 pontos para a gente melhorar o nosso veículo. Então, é muita pontuação. Eu, por enquanto, não vou gastar nada. Vou fazer isso aqui só depois, velho. Então, dia da corrida. Vamos lá. Cinco voltinhas só. Na real, eu quero ir para a configuração. Onde que eu configuro aqui? Tem como? Enfim, vamos lá, hein? Grande prêmio em Barcelona. Ah, dá para vencer, hein? Vou falar que se largar na pole aqui, dá para vencer. Foi da largada! Está valendo. Corrida. Barcelona na Espanha. Está valendo o grande prêmio. Novamente, Vipers na frente. É o Brasil querendo liderar. É o Brasil em busca de mais uma vitória. Já teve o contato na primeira curva ali com o Bottas. Acabou que a gente tentou frear. O Bottas também tentou frear. E a gente já tenta começar a abrir um pouco mais de vantagem. Corre muito o carro aqui do Vipers. Os ajustes brasileiros. Lembrando que a equipe aí de Muproa foi contratado somente mecânicos da Grande São Paulo. Mecânicos são acostumados a lidar com carros muito rápidos, como um Uno com escada, com carros de firma. Então, acho que talvez seja por isso que a Vipers está funcionando tanto, né? A equipe é muito bem qualificada em conseguir tunar veículos que não correm tanto para correr e dar o seu melhor, o seu máximo. Enquanto isso, a gente vai conseguindo abrir uma vantagem um pouquinho grande para cima ali do Bottas. Mas essa curva a gente acabou não acertando ela tanto. Vou focar agora nas outras. Quase eu saio. Que perigo, hein? Quase eu saí nessa, velho. Quase eu saí. É, lembrando que... A gente já tem a torcida ali presente. Olha só, galera. Salve! Eu quero ver quando for o grande prêmio em São Paulo, né, cara? Aí vai ser bonito. 1 em 24, a volta mais rápida, senhoras e senhores. 1 em 24, a volta mais rápida. Será que a gente vem para mais uma pole position? Cara, se a gente ganhar mais uma, eu vou alterar todos os níveis de dificuldade aqui para a gente deixar mais desafiador. Porque não é assim, não é essa série que eu quero, não. Não, eu quero uma série no qual eu só ganho, tá? Então, vamos ajustar conforme vocês vão falando. Então, comente o melhor tipo de ajustes para a gente fazer aí. Para poder ficar bem legal aqui para a gente acompanhar essa série. Todos os episódios juntinhos, tá, rapaziada? Então, não esqueçam de comentar aí embaixo. Pode ser? Fechado? Combinado? Então é isso. Vamos lá continuar a sua corrida. Fizemos uma boa primeira volta. Já estamos aqui na segunda. Acabei que eu dei uma preada ali que não precisava, mas... Mesmo assim, está dando certo. 2.3 segundos a vantagem para cima ali do Bottas. O próximo de fazer mais... Opa! Mais uma excelente corrida. Quem sabe com mais uma pontuação grande aí para ajudar a equipe na... Na tabela dos construtores, né, velho? A gente está sendo um pouquinho demais as curvas. Eu estou exagerando um pouco na... Na potência e na força, velho. Mas vem recompensando, me dando muito certo. A gente vai para mais uma volta. Volta mais rápida. O trabalho foi a volta mais rápida da corrida até agora. Volta mais rápida. Agora a DRS ativada. Eu vou tentar fazer mais rápido ainda. Agora aqui na terceira volta. Do grande prêmio. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nossa! Você está bem? A batida foi bem forte. Confirme que está bem, por favor. Nossa! Estava tudo tão bem, cara. Eu quero ver. Eu quero ver no detalhe. Eu quero ver no detalhe o que aconteceu, senhoras e senhores. Nossa, eu girei, cara. O carro perdeu a estabilidade na curva, velho. Eu tentei tirar. Só que aí... Não deu tempo. E é nesses casos que a gente vai usar o flashback, tá, rapaziada? É somente nesses casos mesmo, porque... É... Pô. Não tem o que fazer, ó. Senão a gente vai ter que correr tudo de novo, né? Estamos ganhando muito bem. E agora a curva a gente acertou, velho. Cara, não sei. Eu passei em cima, acho que muito rápido. Não sei. Eu perdi a estabilidade na curva do nada, velho. Poder passar em cima daquela pastinha lateral ali, ó, né? Na bordinha. E acabou que lá fez o que o meu carro girasse. E aí no giro a gente se acidentou com... Não sei. Não sei quem... Acho que foi o Pérez que bateu na gente. Mas tá aí. Estamos correndo bem. Estamos de volta. Estamos vivos. Por sorte nossa, tem como a gente usar isso na... Na Fórmula 1 aqui do videogame. Porque senão... Pô, a gente podia ter morrido, né, cara? Ou pior, né? Batar do outro também. Sei lá. Mas enfim, muito bem, cara. 4.1 segundos de vantagem pra cima ali do Bottas. Novamente tentando não forçar pra gente não usar mais replay. Se agora eu girar, senhores e senhores, aí acabou, tá? Aí eu não vou usar mais replay, não. Mas foi o único replay que eu tinha na... Durante a corrida inteira. Então tomar cuidado pra não dar essa bobeira de novo. Mais uma volta completa. Estamos na quarta já. 1 e 21. Mais uma vez a volta mais rápida, cara. Cada volta que a gente tá fazendo, a gente tá fazendo uma volta mais rápida que a outra. Mais uma volta sobre o companheiro de equipe é de 17.0 segundos. 17.0 segundos. Agora a gente acerta na curva. Não fiz tão fechado igual a outra. Mas a gente consegue também acertar nessa aqui. Foi muito bem. Então o companheiro de equipe tá muito atrás, cara. 17 segundos. Provavelmente ele tá... Provavelmente ele deve tá em 20.0 por aí. É improvável, né? Só que o problema é que se ele não pontua tanto, a gente não consegue combinar os nossos pontos. E aí nos construtores acaba complicando um pouco. Então ele vai ter que melhorar um pouco a corrida dele, né? Pra gente poder pontuar junto com os construtores. Quase que eu saí, hein, velho? Estou dando pra fazer muito ousado, correndo demais. Mas... É pra eu tentar, cara. Aumentar cada vez mais a vantagem. Nossa senhora, olha lá. Você está bem? Motor desligado. Motor desligado. Pô, novamente, mano. Eu tô fazendo muito perto. Tô perdendo o controle, velho. Impressionante, olha lá. Último replay, senhores, senhores. Eu juro pra vocês. Agora sim. Agora valendo. Agora valendo. Último replay foi usado, cara. Porra, mano. Que coisa, velho. Eu tô sendo muito fácil da pista, velho. Tá bom. 6,6 segundos. Última volta. Agora, se eu... Agora não tem replay. Se eu bater e fizer qualquer coisa, senhoras e senhores, eu vou... Eu vou resetar toda ela, tá? Então, a partir de agora, não pode mais existir margem pra erros, velho. Então, fracassa mais nessas curvas, vamos, não. Curva besta, tô dando bobeira aí, mano. Indo pra fora. Rodopiando. Coisa que não precisa rodopiar, velho. Atenção, pô. Atenção. 7 segundos de vantagem. Não precisa ser corretando. Tá correndo tanto por quê? Tá de boa, pô. Tá de boa, velho. Tá com pressa? Não vai chegar em casa, hein. É isso. Não tem mais como a gente perder essa corrida, não, velho. A não ser que a gente gire. De novo. A gente girou duas vezes. Vamos lá. Muita calma, com muita técnica, com muita tranquilidade. Vamos correndo bem demais. Daqui a pouquinho tem aquelas curvinhas um pouco mais complicadas, como agora. Entrei agora bastante, cara. Né? Mordido. Nossa vida, cara. Eu quase entrei. Eu quase entrei, velho. Eu quase entrei fazendo merda, velho. Foi por pouco, velho. Mas tá muito bom, cara. Uma excelente volta. E aí a gente vai completando a corrida. Mais uma vitória. Mais uma vez na pole position. Bandeira quadriculada. É! Vamos! Do Brasil! Mais uma 2 de 2. E a gente vai ter que aumentar alguma dificuldade, fazer alguma coisa. Livre sempre o piloto do dia, cara. Tá bom. A gente largou na pole. E terminamos na pole position. E com isso, nós fechamos outro final de semana incrível de grande prêmio. Muito bem. Então, Antony, o que foi que fez a diferença hoje? Eu acho que a administração inteligente dos pneus e o desempenho constante definitivamente ajudaram na vitória de hoje. Essa combinação significa que eles tiraram o máximo dos pneus o tempo todo. Foi muito bom mesmo. Sejam bem-vindos ao pole, os três melhores pilotos de hoje. Olha lá, botas. Lewis Hamilton. Em uma corrida muito difícil. Lewis Hamilton. E ele, no Pro do Brasil! Que beleza, senhoras e senhores. Olha, nossa, mano. O nosso colega de equipe de escuderia, o Pedro Piquet, terminou em vigésimo primeiro. Penúltimo, cara. Meu Deus. Ele precisa apontar um pouco mais, cara. Entre os dez primeiros, pelo menos. Corporativo. Patrocinador secundário. Liberamos isso. Ah, a gente tem também aqui... Esse é o mercado de pilotos. Aqui você pode ver detalhes importantes sobre todos os pilotos no esporte. Comparar eles e adicionar a sua lista de observação. Quando a janela de negociação de contratos abrir, você poderá abordar os pilotos que quiser contratar. Muito interessante. Muito interessante mesmo. Cara, então talvez a gente se desfaça do nosso brasileirinho logo mais. Se ele não se despertar, é claro, né? Nossa, velho. Mas a gente teria que ter bastante dinheiro pra fazer isso, né? A gente tem dois milhões. Com dois milhões, a gente pode pegar aqui o Schumacher, da Haas, ou Yuki Tsunoda, da AlphaTauri. Seria interessante, velho. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Temos, então, como a gente fazer a pintura do carro, roupas, perfil do piloto, cores da equipe. Ah, tem... Nossa, tem como a gente mudar tudo. Depois eu vou dar uma repaginada aqui, então, com mais calma, vai. Vou até dar uma pintada diferente aqui. Deixar uma pintada bem bonita, velho. Mas eu acho que por hoje tá bom, pô. A gente não demitiu um cara, rodamos a pista duas vezes, mas saímos vitoriosos no final. Então, comenta aqui embaixo qual o nível que eu devo deixar pra gente melhorar aqui e eu não ganhar tanto mais. Não quero ficar só ganhando, tá? Quero que fique bem desafiador aqui a nossa carreira. Valeu! Até o próximo. É nóis!